Um ônibus que transportava mais de 20 trabalhadores de uma empresa de energia fotovoltaica desceu um aterro na RN-016 em Açú nesta segunda-feira, 20 de maio. O veículo seguia para Angicos, na região central do estado. Um poste de iluminação pública foi atingido pelo coletivo que ficou às margens da rodovia estadual que liga os municípios de Açú e Carnalbaix. Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Açú foram acionadas e iniciaram os trabalhos com foco na colocação de um novo poste e a reposição das luminárias. A previsão é que o serviço seja concluído até o final desta semana. Até o final da semana a gente dá um jeito de consertar. O mais difícil é tirar esse ônibus e aqui também, quando a gente colocou esses postes aqui, já é muito trabalhoso arriscado a área. Então a gente acredita que esse final de semana para outra a gente dá um jeito de colocar o poste. Na própria hora que o ônibus bateu, torou os cabos de alimentação e com isso a gente tem que isolar a área, porque pela noite o cabo já é eletrificado. Até avisar a população que vai ficar um trecho da área muito grande não, muito extenso não, mas um pouco escuro nessa área, porque a gente tem que repor outro poste para fazer a volta da energia funcionar normal. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da madrugada desta segunda-feira, dia 20 de maio, aqui na RN 016, próximo à comunidade rural de Linda Flor, em Açú. As informações dão conta que dois veículos passavam exatamente nessa pista muito estreita. O ônibus teria o motorista perdido o controle no momento em que tentou livrar um caminhão que passou bem ao seu lado. E o resultado foi esse acidente. O veículo desceu o aterro, algumas pessoas que estavam no ônibus foram socorridas com escoriações para a unidade de pronto atendimento. O PA, doutor Milton Marques de Medeiros, no bairro Alto São Francisco. Eu vinha de madrugada aqui a 4h30 mais ou menos, 4h25, 4h30 da manhã, normalmente, como eu faço essa rota todos os dias, já sou acostumado, não tenho nenhum problema. Infelizmente, vi um caminhão daquele lado, o caminhão deu uma aberturazinha de nada ali, justamente o pneu do meu caiu nesse buraco aqui e pronto. Já desgovernou o carro, na mesma hora não teve mais como uma pluma não. E o carro já foi logo tombando. Isso eu trazia 23 pessoas dentro desse carro, mas não feriu ninguém, está todo mundo normal. Não foi algum paúl por causa de um machucãozinho, uma coisa, mas não teve problema não. E a gente mostra agora nas imagens de Henrique Galvão o cenário aqui no interior do veículo. O motorista, por mais incrível que possa parecer, em que pese a violência do impacto, saiu ileso. Agora o susto foi grande, porque além da pancada aqui, eu vi o postão na frente e fiquei meio preocupado. Com o postão, mas bateu e arrancou logo tudo e aí foi. Na hora assim você fica um pouco nervoso, mas depois é normal, é de quem trabalha. Já tem acontecido antes? Não, não, nunca aconteceu, nunca tinha virado um ônibus não, até hoje foi a primeira vez. Eu acho que... A quantidade de buraco é assustadora nessa rodovia. Com certeza, mas aqui é demais. A buraqueira aqui é horrível, é horrível. Aqui, todo mundo tem medo dessa estrada aqui. Todo mundo que anda nessa estrada, principalmente essa estrada, é movimentada por caminhão de madrugada, os caminhões de tijolo, de feiras, de lenha. É complicado essa estrada aqui, é complicado de verdade. Senhor Damião, na hora que o acidente aconteceu, o motorista do caminhão que ia passando, ele parou ou seguiu viagem? Ele nem viu, ele nem viu, ele nem viu que esse caminhão tombou, ele não viu. Ele vinha rápido e mal, o cara vinha muito ligeiro, ele deu só o toque aqui, abriu aqui, passou e pronto. Ele nem viu que esse caminhão tombou. E o ônibus tombou? De jeito nenhum. Aqui não tem espaço para nada, esse espaço aqui, você não pode, dois caminhões grandes aqui, não podem abrir nada. Esse espaço é muito estreito, quando ele abre aí, ele já toma esse lado de cá. É um caminhão passando, inclusive, Henrique, vai pegar as imagens aí. Você já fica sem mais, e aí quando o caminhão abrir um pouquinho, você já abre um pouquinho para cá, instintivamente. Às vezes nem precisa, mas você abre, porque é instintivo. Quando você vê, você vem no ônibus, a pessoa abriu para o seu lado, instintivo, você dá o toque. Mas aqui não precisou de muito toque não, só um pouquinho de nada aqui, já pegou esse buraco aqui e já foi virando mesmo. Então, vamos lá.